Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Nessa edição você vai continuar revendo algumas reportagens que foram destaque em 2017, além da agenda de eventos e cotação dos produtos agropecuários. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. A metista do sul, conhecida por ser a capital de pedras preciosas, também se destaca na produção de vinhos e sucos. No quadro Emater Responde, dicas de boas práticas na cozinha. Sabores e cafés da colônia, o novo roteiro de turismo rural na Serra Gaúcha, em Picada Café. E uma receita de cuca de uva com açafrão. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O cooperativismo tem exercido papel importante no desenvolvimento de todo o Rio Grande do Sul. Na região norte do estado, esse cenário vem ganhando destaque. Com o crescimento do setor nos últimos anos, a Emater atua diretamente nesse cenário. Acompanhe na reportagem um exemplo de como o cooperativismo está transformando a vida dos produtores rurais. O município de Ametista do Sul, conhecido por ser a capital mundial da pedra ametista e de outras pedras preciosas, vem ganhando destaque também pela produção de vinhos e sucos. A responsável por esse impulso é a Cooper Ametista, cooperativa fundada no município há 10 anos, e que está se tornando referência para toda a região. Superando as dificuldades e enfrentando os desafios iniciais, contando sempre com o apoio da comunidade local, a Cooper Ametista foi conquistando o seu destaque até se tornar o exemplo que é hoje. A Cooper Ametista surgiu no dia 27 de fevereiro de 2007. Ela surgiu de uma necessidade da época, de uma dificuldade em comercializar a uva. Então, na oportunidade, o Cicred desenvolvia um programa de qualificação rural, o QT rural, e uma das propostas era de como constituir uma associação ou uma cooperativa. E daí, aliado com a dificuldade que os produtores tinham na comercialização, foi que surgiu a ideia de constituir uma cooperativa. A partir disso, um grupo de 28 famílias se uniram e constituíram a Cooper Ametista. E para os produtores, quais os benefícios ou quais as diferenças, desde que foi criada, quais os benefícios que a Cooper Ametista trouxe para os produtores associados? Olha, nem tudo na vida de uma cooperativa, as coisas acontecem rapidamente. Foi passo a passo, mas, graças a Deus, hoje nós podemos dizer que a Cooper Ametista absorve toda a produção do associado. É de dois anos para cá, depois da instalação da agroindústria de sucos. Então, foi um desafio. Tivemos muitos problemas no começo. O principal deles era pouca condição financeira, o capital integralizado era muito pequeno. Então, tivemos que primeiro vender a produção, para depois comprar novamente. Então, eu vejo que hoje a maior vantagem de estar associado à Cooper Ametista é se preocupar em apenas produzir, sabendo que a sua entidade, que lhe representa, fará comercialização. Hoje, a Cooper Ametista recebe a produção de 48 famílias associadas, de Ametista do Sul, Planalto, Alpestre e Rodeio Bonito. São produzidas oito variedades de vinhos tintos e brancos. A capacidade de armazenamento e produção de vinhos é de cerca de 200 mil litros. A cooperativa comercializa ainda suco de uva e suco de laranja. A grande parte da comercialização dos produtos da cooperativa é destinada para o mercado institucional, especialmente para a merenda escolar. Com o auxílio da Emater, através da Unidade de Cooperativismo, a Cooper Ametista recebe assistência, que contempla todo o setor administrativo, de gestão, contabilidade e vendas. Esse apoio impulsiona o crescimento da cooperativa e, consequentemente, dos seus associados. Nós, da Unidade de Cooperativismo, começamos a acompanhar a Cooper Ametista em meados de 2012, quando iniciou o programa de extensão cooperativa. Ainda eles estavam em um outro local, em outra sede, e depois ainda acompanhou toda a evolução que eles tiveram vindo para esse novo local, onde a prefeitura cedeu o espaço e é onde realmente aconteceu a grande evolução, vamos dizer assim, da cooperativa, que conseguiu acessar novos mercados, principalmente a venda de sucos para o mercado institucional e é onde hoje, vamos dizer assim, é referência nos sucos oferecidos para as escolas da rede municipal e estadual da região norte do estado do Rio Grande do Sul. E como é que funciona o trabalho? O que exatamente a Unidade de Cooperativismo fez? Como é que funciona o trabalho em si da unidade aqui com a cooperativa? Bom, a gente acompanha a cooperativa, então, em todas as ações, principalmente na parte da gestão e do acesso a esses mercados governamentais e o mercado convencional também. Então, a gente acompanha através de auxílio, a gente faz um acompanhamento mensal e sempre que a cooperativa necessita de acompanhamento, a gente vem, a gente ajuda também na questão das vendas, do marketing, a questão de cursos e formação para os associados, uma questão fundamental de destacar também que a cooperativa, a cooperamitista, é uma cooperativa que realmente os associados participam e participam ativamente de todas as ações, de todos os eventos que a cooperativa realiza, existe um envolvimento, um engajamento muito interessante de todo o conselho e dos associados. Então, é uma grande família, como a gente diz, a cooperamitista. Então, isso é um diferencial também que a gente sempre divulga e apresenta enquanto cooperamitista. E outro fator também importante de se destacar é o crescimento, ano a ano. Então, quando nós começamos a atender a cooperativa, ela tinha um faturamento em torno de R$ 670 mil. Ela encerrou o ano de 2016 com mais de R$ 1,3 milhão de faturamento. Então, isso traz um resultado muito interessante para a comunidade local e regional, para os associados e também para a cooperativa. Hoje, ela está tendo um retorno para o município muito interessante também, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Então, você vê que realmente, quando se tem uma gestão transparente, onde o associado participa efetivamente da cooperativa, realmente ela funciona. E esse é um exemplo maravilhoso para nós mostrarmos no Dia Internacional do Cooperativismo, que a gente comemora no dia 1º de julho, de uma cooperativa com apenas 10 anos de existência, que no caso completou há poucos dias. A cooperamitista realmente tem toda a essência do cooperativismo, realmente. A unidade de cooperativismo da EMATER atende cooperativas em toda a região, em torno de 20 cooperativas de diferentes segmentos, além de associações, buscando o fortalecimento do cooperativismo e do associativismo, trabalhando em prol do desenvolvimento da região. O trabalho da unidade de cooperativismo, somada à assistência técnica realizada pelas equipes municipais da EMATER, junto aos produtores rurais, revelam o segredo do desenvolvimento das famílias do campo e de toda a região. A EMATER presta assistência técnica aos produtores, desde a implantação do pomar, análise do solo. Se o produtor precisar crédito, a gente orienta também o controle de pragas e doenças, desde a cobertura do solo, que é importante que se faça. Então, a gente orienta o produtor a fazer isso. A gente sabe que na nossa região a gente tem um clima diferenciado, né? Então, devido às condições climáticas de luz e do solo, a gente tem uma fruta mais doce e a qualidade é melhor se comparada a outras regiões. E para o produtor, assim, receber assistência da EMATER, a presença da cooperamitista, tudo isso ajuda a fomentar também a cadeia produtiva aqui no município. Com certeza, com assistência técnica e através da cooperamitista também, os produtores se sentem mais seguros, né? Para poder produzir a uva, enfim, ou a laranja para poder comercializar depois. Para impulsionar o crescimento na comercialização, a cooperamitista aliou os seus produtos ao turismo local. Com o potencial turístico do município, em decorrência da mineração e do comércio de pedras preciosas, a cooperativa agora oferece os seus produtos também em pontos turísticos, estratégia que ampliou a comercialização e a divulgação da carta de produtos oferecida pela cooperamitista. A cooperamitista foi a pioneira na questão de amadurecimento de vinhos em furnas. Exatamente nessa furna, no ano de 2005, foi colocado o primeiro lote de cabernet, elaborado pelos associados, tanto que na época ainda não existia a cooperativa constituída em si, que ela foi fundada em 2007. Porém, quando eles se organizaram, já no ano de 2005, eles fabricaram o primeiro cabernet da safra dos produtores da época e foi trazido uma quantidade de garrafas aqui para essa furna, as quais estão aqui desde aquela época até hoje. É o vinho que nós lançamos nos 10 anos da cooperativa, então a gente tem análise antes desse vinho entrar aqui, a gente tem análise posterior também, e esse vinho tem um amadurecimento favorecido pela questão da temperatura da furna, que ela se mantém entre 17 e 18 graus constante, tanto inverno quanto verão. Ela tem uma umidade e também a escuridão, que favorece com que esse vinho fique propício para uma boa maturação. A parceria da cooperativa com o Ametista Parque Museu para a abertura da loja aqui, ela surgiu em 2014, em setembro de 2014, foi o primeiro mês que nós colocamos a loja aqui. Então, a gente oferece a degustação gratuita para todos os visitantes que passam pelo Ametista Parque Museu, todos eles têm o roteiro que passam aqui na loja também. Então, a degustação é gratuita e podem fazer a compra dos nossos produtos aqui também. É uma loja que vocês podem ver toda ela preservada. Existem ainda os bojos, que a gente chama, que estão ainda nas paredes, que ficaram. Então, ela é uma loja temática. Hoje, ela favorece a cooperativa, principalmente na questão de marketing, divulgação. São pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que visitam essa nossa loja. Então, os nossos produtos são divulgados, a nossa marca e, consequência, também o município. A crescente evolução da cooperamitista é resultante do trabalho de muitas mãos. O espírito cooperativo ultrapassa as estruturas da cooperativa e percorre em toda a comunidade local e regional. Com o apoio de todos, olhar para o futuro é pensar em maior crescimento e no desenvolvimento das famílias associadas e de toda a comunidade. A região abraçou a cooperativa. É uma ideia que, graças a todas as parcerias da cooperativa, a região inteira aprovou a ideia e está ajudando a construir esse processo. Nós temos vários parceiros que ajudaram a construir essa história, que começou humilde, ela começou, dá para dizer, meio que desplicente, e que foi construindo, foi crescendo um projeto sólido. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 35,44, com queda de 0,28%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 129,00, com redução de 1,53%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 27,33, com aumento de 0,29%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 64,89, com elevação de 0,81%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 20,00, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 29,58, com aumento de 0,37%. E no próximo bloco... No quadro Emater Responde dicas de boas práticas na cozinha.